O contorno vai ligar a saída de Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, o novo acesso ao aeroporto até a cidade industrial. A licitação prevê a construção da primeira etapa com 13,5 km de rodovias em pista dupla. A previsão é de que a obra fique pronta em três anos. Numa segunda etapa vão ser mais 20 km ligando Maringá, Paissandu, Sarandi e Marialva. Essa fase deve começar logo depois do fim da primeira etapa. Amigos de Maringá, estamos anunciando hoje a publicação do edital para a licitação do contorno sul metropolitano de Maringá. 100% recursos federais, sem contrapartida da prefeitura. Esta obra começou lá em 2009, num convênio feito pela administração Silvio Barros com o DENIT para fazer o projeto. Nós agora temos uma importante conquista. Liga a saída de Paranavaí, a saída de Cianorte, de Campo Mourão, até a cidade industrial e futuramente até Marialva. Quero agradecer ao presidente Bolsonaro, agradecer ao ministro Tarciso, por termos conseguido entregar este grande avanço, este grande benefício para Maringá e toda a região. Vamos transformar nossa cidade em uma cidade com ainda mais qualidade de vida. Obrigado.